Então, na aula passada, terminamos aí com a implementação de coeficientes isolados. Lembrando que a gente estava generalizando esse esquema aqui, ou seja, a nossa função CPT vai poder ter mais coeficientes e coeficientes de outros expoentes. A única limitação que foi imposta é que coeficientes de CP e consequentemente para gás ideal de CV, que difere apenas de uma constante, seriam apenas termos de potência. Então, que pega A1 vezes T elevado a 0, como está aqui, A2T é T3T², só que agora a gente pode ter o coeficiente vezes T elevado a 0,8, ou T elevado a menos 1, menos 2, e assim por diante. Ou T elevado a meio, a raiz de temperatura também pode ter. Então, como pegamos toda a família das funções de potência, fica um grupo muito mais genérico, de termos para CP. Então, nós já temos cada implementação do termo em si, e com esse termo nós podemos fazer subtração de valor do coeficiente, então almejando aqui a conversão de CP para CV, que vai ser subtraído o R universal. E também nós fizemos uma função que integra. Então, por exemplo, se integrarmos os coeficientes de CV, vamos obter aqui os coeficientes de energia interna. E se fizermos a integração direta sobre CP, vamos ter os termos aqui em H. E também, para a obtenção da entropia, pelo menos essa entropia parcial, essa parcela da entropia de graça ideal, que é função apenas da temperatura, lembrando que ela vale, na verdade, deixa eu achar aqui, que ela é definida por essa integral aqui. Então, integral de CP de T sobre T de T. Então, é necessário fazer essas duas operações, dividir por T, que em uma série de termos de potência, significa subtrair um inteiro de cada termo, ou seja, do expoente de cada termo. Isso já configura uma divisão por T. E a própria integração, que já foi feita aí na semana passada. Então, na semana passada nós terminamos assim. Ou seja, está quase no jeito de a gente implementar essas variáveis. Então, reassistindo o vídeo, eu percebi algumas coisas. Fica do meu ambiente, está aqui, deixou zerar tudo, está clear aqui. Vamos começar do zero aqui. Então, fazendo juliana nos meus project, estamos ainda usando o sigma e o type 3. Lembrando que o type 3 é aquela utilidade que nos mostra como está a árvore de tipos. E o sigma, ele define aquele tipo top level, do nível máximo, é therm. Então, a árvore embaixo do therm corresponde a essa estrutura aqui. Então, uma parte dessa estrutura é feita exatamente aqui nesse fonte, no abstract, que são os tipos abstratos. E alguns tipos concretos são feitos aqui nesse caloric. Como o exemplo aqui do termo geral e do termo de potência. Então, a primeira coisa que eu vi que tem um... Foi digitada errado a palavra aqui. Aqui deveria ser abstract, mix. E foi digitada errado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é consertar isso aí. Então, vamos pegar V, abstract. E simplesmente chegar aqui e consertar o erro. Então, abstract, agora sim, mix. Então, estava invertido o R e o T, ali. Então, se formos salvar isso aqui. Fecha a juliana e volta com o project. Reutiliza, recomplinou e fizer a TT de termo. Agora a gente vai ver que o abstract mix, assim, ele não foi exportado, né? Porque até na hora de exportar ele estava com o nome errado. Então, não sei o que eu vou achar aqui. E acho que aqui eu só tinha feito meio que um contra-centro ali, né? Então, abstract aqui. Pegou esse erro, né? E agora sim, ó. Tá, então tem o... Ele escrito corretamente aqui. Então, a primeira coisa já foi, né? Outra coisa que eu percebi, que foi feito na semana passada, né? Aqui no caloric, né? É que aqueles tipos de termo de potência, ele foi feito como um functor, né? Ou seja, a gente pode pegar aqui e dizer assim que... Um termo A1, por exemplo, né? É um power term, né? Como é que constrói ele mesmo? Coloca o coeficiente, né? Por exemplo, 0.9 e coloca o expoente, né? Que se eu colocar o número inteiro, ele vai chamar esse construtor externo, né? E se eu colocar o racional, ele vai usar o construtor interno aí, né? Tá, então, sei lá. Vou colocar 3 meios aqui, né? Tem um termo de potência aí, né? E nós poderíamos, então, utilizar o A1, né? E colocar o valor aqui, né? De 100.0, né? 100.0. E ele faria, então, essa conta, né? Ele faria 0,9 vezes esse valor, né? Que nós almejamos que seja um valor de temperatura, né? Então, 0,9 vezes essa temperatura elevado a 3 meios, né? Ou seja, 100 elevado a 3 meios, né? É a raiz de 100 ao cubo, né? Então, dá 1.000 vezes 0,9, 900, né? Então, tá certo. Só que ele não está funcionando quando a gente coloca aqui o número inteiro, né? Então, o que está acontecendo? Julio é uma linguagem tipada, ou seja, as funções têm tipos, né? Os argumentos de funções têm tipos, né? Então, o que foi programado aqui nessa função? Usando o próprio tipo, né? Como uma função, né? Espera-se um argumento do tipo P, né? Que é a mesma precisão do A1. Inclusive, se eu colocar aqui A1, né? Esse 100.0 aqui, ó. Ele é um ponto flutuante de 64 bits, né? Se eu colocar aqui float32, se eu deixar bem explícito aqui, né? Float32, né? De 100, também vai dar o erro. Porque ele está esperando aqui que o argumento recebido seja exatamente do mesmo tipo que o parâmetro de precisão do tipo A1, né? Então, se eu pegar, tá aí, off. A1. Ele é um power term de float64, né? Então, utilizar um valor aqui só vai funcionar se esse valor aqui for um float64, né? Como foi nesse caso aí que deu certo. Como que a gente flexibiliza isso? Porque muitas vezes a gente, quando o número é retorno, né? A gente gosta aí em cima. A gente coloca o número inteiro, né? E realmente não tem nenhum problema, né? Você fazer uma conversão do número inteiro que é exato para o ponto flutuante. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai definir uma segunda função, né? Com esse mesmo nome, né? Ou seja, o functor, né? Ou seja, usar o tipo como função. Só que agora a temperatura, ela vem como um número real. Então, nesse caso, o que o Júlio vai fazer? Eu vou colocar o código aqui dentro, né? Só aguardar aqui a explicação. Tá vendo que essa função aqui é muito mais específica do que essa aqui. Porque aqui o tipo, ele tem que ser exatamente aquele, né? Do tipo de dados, né? Do power term. Com esse parâmetro aqui, né? Falou do 64. Então, esse aqui admite apenas um único tipo. Então, essa aqui é mais específica. Essa outra aqui, ela é mais genérica. Pode ser qualquer número real. Só para a gente visualizar, os tipos que estão abaixo de real são esses aqui, ó. Tem 24 subtipos aí, né? Então, se você pegar apenas os concretos aqui, ó. Com o critico e o falso, você está pegando os abstratos, né? Ou seja, o que abstrai abstratamente, né? São os números reais, em Júlia. Você tem os pontos flutuantes, né? Que são abstract float. Você tem irracionais. E você tem inteiros. Ou seja, com ou sem sinal. Então, são uma variedade aqui de tipos de representação de números, né? Então, você veja. Essa chamada aqui, real, é muito mais genérica do que essa aqui. Então, quando você chama a função em Júlia, ela procura casar com a definição mais específica possível. Ou seja, a Júlia só vai chamar essa função aqui quando o argumento do aluno não for um ponto flutuante. Do mesmo tipo do aluno. Se a gente chamar isso como essa aqui, por exemplo, né? Que atualmente não existe. Eu estou querendo agora. Ou seja, quando isso aqui estiver pronto, isso aqui vai passar a funcionar e vai ser chamado aqui. Porque o argumento aqui é um inteiro e não um ponto flutuante. Então, vamos lá. A melhor prática é evitar eu duplicar a própria definição aqui. Mas eu vou chamar simplesmente T. No caso, o aluno aqui é esse T, né? Vou chamar ele como a conversão para P, para o último P, do valor T maiúsculo passado. Ou seja, aqui dentro, quando faz P de T, ele está transformando qualquer que seja esse número real que está vindo aqui naquele ponto flutuante na precisão P determinada para esse functor, para essa instância. E aí, está chamando o próprio T de volta. Ou seja, essa linha aqui, ela vai converter o argumento, né? No tipo P, e essa linha vai chamar essa outra mais específica, então. Vamos ver a definição? Então, salvei lá, né? Recicla aqui, usei e tal. Recompilou, né? Então, A1. Defendei lá. Então, agora, A1 disse a gente que funciona. Opa, stack overflow. Ela foi chamando ela mesma, né? Ou seja, ele acabou de contradizer o que eu disse. Deixa eu ver se eu... Se eu tenho que fazer um parênteses aqui, ó. Para indicar que você tem que chamar esse aqui agora, né? Tá, então, nesse caso, ela ficou chamando ela mesma. Ela ficou repetindo aqui interno. Por quase 80 mil vezes. E aí, deu esse erro de stack overflow aqui. Vou botar de novo, né? Então, algo que gosta aqui. Tá, então, basicamente, eu vou postergar. Porque ele realmente não tá... Eu não gostaria de ter que repetir a definição da função aqui, mas eu tô vendo que não tem jeito, né? Tá, é a primeira vez que eu faço isso aqui... Em outras funções, né? Deixa eu colocar de outra forma. Em outras funções, isso aqui funciona perfeitamente. Agora, como isso aqui é um functor, ele deu stack overflow, né? Eu não tava esperando isso. Talvez seja... Eu vou precisar vender alguma coisa aqui, então... Isso aqui vem o contrário da minha expectativa, né? Então, infelizmente, nesse caso aqui, então, vamos lá, né? Eu vou ter que fazer esse potencial, né? Do valor... Agora, não de t, né? Mas agora, p de t aqui, com o t.expo, vezes t coeficiente. Tá, então, é... Tudo bem, o código tá curto, uma linha só, mas eu considero que isso fica via. Vou fazer mais um teste aqui. Tá, então, agora funciona. Sem problema. Então, aqui, se quiser colocar um número irracional, né? Por exemplo, o júlio tem codificado... Você coloca a barra, oiler, e dá um type, né? Ele fica um mesinho estilizado, que é... Se você colocar ele sozinho, ele reconhece que é o número irracional. Então, esse é o número de oiler sem aproximação. Seria... Ele não é um conflutuante, né? Se eu colocar a type of... Tá, ele é um número irracional do tipo oiler, né? Tá, então, ele seria o número de oiler exato, né? Tanto mais que se você fizer log desse valor aqui, né? Ele vai dar 1. Inclusive, retornou o número inteiro, um ali. Tá, então, você veja o A1 funcionou com esse outro tipo de dado irracional também, né? Então, eu posso colocar uma fração aqui, né? Então, 100 dividido por 1 funciona de novo, né? Ou seja, agora a expectativa é que ele funcione em geral, né? Então, veja. O que foi feito é uma segunda função, né? Com o mesmo nome dessa aqui, né? Mas recebendo um argumento de tipo diferente, né? Faz com que o júlio cadastre essa função de duas formas, né? Tanto é que se você colocar aqui um power term, um help, Ele vai dizer que é um tipo, né? Mas ele é uma função também, né? Deixa eu ver. Ó, um outro tipo power term, né? Ah, que seria o valor, né? Depois eu vejo o setinho, mas eu pego um help e um functor, né? Ah, mas o que pode ser feito, por exemplo, quando eu vou se inspecionar o código, né? É colocar qual, né? Isso aqui é uma máquina, né? A low-witch. Então, qual A1 que está sendo chamado, né? Eu vejo que ele está dizendo, ele está chamando esse A1 que recebe o argumento real. Ele está sendo chamado quando eu escrevo isso. E quando eu escrevo só 100, ele chama o mesmo ali, né? Porque 100 é um inteiro, ele é um subtipo de real. Agora, se eu coloco 100.0, né? Olha só, ele não especificou para aquele ali, ele não está visível mais aqui lá. Era isso que estava acontecendo, por isso que deu aquela recursividade, né? Não, tudo bem. Ele teve um comportamento inusitado aqui, né? Não sei se isso é porque eu estava com a conversão anterior da linguagem e mudou, ou sei se o que é funker, né? Mas vamos dar sequência a isso, né? Então, primeiramente, eu deixei a função mais fácil de usar, né? A gente simplesmente pega algo de 100, ele funciona assim como funcionava apenas na 100.0, né? Tá, foi isso que foi feito. A mesma coisa, né? Para subtrair o coeficiente, né? Se eu colocar para sempre o B1, vai ser... Oi, vixe. Qual é o FSUB, né? Não foi exportado? Isso aqui está dando erro, né? Pelo mesmo motivo, né? O QFSUB, ele estava esperando que o argumento fosse do tipo P, né? Então, se você tem um ponto zero, aí tudo bem, vai funcionar. Então, a mesma flexibilização que eu vou colocar aqui, né? Tanto para o QFSUB, então... Só que agora o Y, ele vai ser qualquer número real. Deixa eu ver se... Agora que não é um FSUB, né? O FSUB de X e... O tipo de precisão do argumento Y. E lembrar de exportar não só o PowerTerm, mas também o FSUB e o SPSUB. Então, não ficar... A gente tem que digitar toda vez Sigma, apontar uma coisa aqui, né? Tá, então... Criou A1 e no B1, agora não precisa mais disso aqui, né? Então, para um ponto zero. Uau, não... Mesma coisa. É a mesma coisa, então... Alguma coisa mudando na imagem mesmo, né? Tá, então aqui eu vou ter que retornar. Não fazer essa, chamar essa, né? Mas fazer a conta aqui mesmo, né? Então eu vou emprestar daqui a conta, né? Então, o PowerTerm é do coeficiente do X menos... E aqui eu faço a conversão. BBP, P de Y, que agora o Y é real, né? Pode ser qualquer coisa. Então, quando eu faço esse P utilizado Y, ele vai ficar no mesmo tipo de dado que o tipo de X, né? Então isso aqui vai funcionar. Eu vou aproveitar e já vou fazer aqui para o SPSUB. Tá, então a subtração do expoente, ela funcionava só para racional, né? E falta um aqui para integer, né? Isso aqui é o I maiúscula, né? E aqui vai ficar muito simples, né? Y barra, barra, um. Vai transformar ele no racional. Ah, não sei o que agora, né? Esse vai funcionar, tenho certeza. SPSUB, e X, e Y sobre um. Ah, esse vai funcionar com certeza. Porque aqui é o seguinte, né? Ou a linguagem vai chamar essa, ou essa. Ao contrário dessa aqui, o real é um conjunto que incluía o P, né? Ou seja, ele não foi o mais específico. Aqui o valor ou é racional ou é inteiro. Então eu vou chamar uma outra, né? Então quando eu der um argumento inteiro, ele vai chamar isso aqui, mas já vai ter transformado esse argumento inteiro num racional. Ou seja, ele vai chamar aquela ali. Então isso aqui vai funcionar como eu estou esperando. Tá, então o CRSUB está funcionando agora, tá? Até para mim inteiro. Pode para a fração, pode para o que quiser ali agora, né? E o C1 vai ser expoSup, né? O A1. Com o valor inteiro, ó. Então veja. O inteiro, ele já funcionou de cara, né? Ele chamou essa aqui. Se eu colocar aqui, which, para essa chamada, ele diz que ele está chamando o expoSup, né? Comparando o x, y, o which inteiro. Já não sabemos o que é aqui. Em sigma, né? Ele deu o arquivo aqui na linha 66, justamente a linha 66. A linha aqui do código, né? Essa linha não pertence ao texto. Só esse editor mostra as linhas aqui, né? Nessa coluna inicial aqui. Tá? Então você vê que está funcionando certinho. Agora, se eu já der um valor racional, aí ele vai chamar o da linha, com o argumento racional da linha 62. Exatamente essa aqui, ó. Então você vê que, com essa macro, né? Which, você consegue saber exatamente qual função das duas está sendo chamada, né? Então funcionou bem conforme eu estava esperando aqui, porque aqui você não tem sobreposição, né? Entre tipo racional inteiro, né? Cada um é em um ramo diferente ali embaixo dos reais, né? Não tem aqui, ó. Tem inteiro, né? É esse ramo aqui. E racional é um outro ramo. Então, ó. Com isso, o que a gente conseguiu fazer? Nós generalizamos, né? Com o f sub e o expo sub. Ah, e também é o próprio functor aqui, né? Com esse argumento real aqui. Vamos ver se tem uma coisa parecida, né? Tem sim, aqui no tipo genérico, né? Então, olha. Pelo que a gente viu aqui, ó. Essa função aqui, ó. Ela nunca vai ser chamada, né? Porque o tipo real é sempre maior que aquele, né? Ao menos que eu defina o t para ser... Deixa eu ver que eu vou fazer isso, viu? É porque o que eu realmente quero é deixar essa função básica aqui, né? Como sendo a única definição dessa função. E a outra fazendo apenas conversão de dados, né? Então, eu posso... Só pensando como que... Se tem uma forma gentil de implementar isso aí. Eu teria que especificar um tipo WebStackFloat que não fosse p, né? Então, se eles fizeram introduzir essa mudança na linguagem, eu teria que aprender... É, vamos deixar por hora, né? Eu queria, mas tem tudo que a gente quer que pode, né? Então, o que eu faço? Eu vou poder deletar essa função aqui, ó. Porque essa outra já incorpora todos os tipos que a outra tinha, né? Específico. E... E ela funciona de forma sozinha. De forma análoga aqui, se conhece o sub também, né? Ou seja, essa que especifica o tipo fixo p, né? Ela está dentro desse real. Então, tudo deve estar funcionando da mesma forma. Só que aquelas duas definições ali se tornaram desnecessárias, né? Pelo comportamento que a gente verificou aqui. E a gente vem aqui nessa função do termo genérico, né? Então, a gente simplesmente troca isso aqui, ó, por... Substituir isso aqui por real mesmo, né? E na hora de chamar a função, né? A gente coloca a precisão p antes de chamar a função. Ou seja, a gente faz uma conversão explícita aqui pro tipo p antes de chamar a função. Tá? Então, agora, tanto os termos genéricos quanto os termos em potência Estão preparados aí pra serem utilizados, né? Com qualquer argumento, né? Quando eles são utilizados como função. Então, só mais um exemplo aqui, ó. Então, eu coloquei um aqui, né? Que é um genérico, ó. É genérico o termo, né? Como é que eu construo ele? Eu só passo os valores aqui, né? Então, o coeficiente, sei lá, 0.9. E a função... Vou colocar... A de x a x ao quadrado, né? Então, de 10... Ah, tá! Eu não tinha compilado ainda, né? Aqui está funcionando só com 10.0, né? Ou seja, ele está fazendo 10 ao quadrado, 100, vezes 0.9, é 90, né? Então, na próxima vez, ó. Então, Julia Project, uso de novo. Compilou, né? Vamos definir. E agora, G1 de 10 vai funcionar também. 10 sobre 1 também vai dar o mesmo valor. E assim por diante, né? 10π, vai dar um irracional, né? Dividido por π. É, tá fazendo certinho aí. Tá, então, essa generalizada aqui que faltava. É, daquelas funções. Tá, então, uma vez... Agora, pensando no uso, né? Você definiu o termo, G1, né? Você pode avaliar ele com qualquer tipo de valor, né? E tudo passa a funcionar. É o integrate. Deixa eu ver se tem alguma implicação aqui, né? Aqui só está fazendo um teste, né? Porque lá é armazenado como... é racional mesmo. E aqui o TNP não vai ser utilizado para substituir, né? Tá, aí no genérico, a única implicação aqui é que o expoente, ele deixa de ser... Deixa de ser racional. Tem alguma implicação disso? Tem, tem... O que eu posso fazer aqui, olha, é... O coeficiente, tudo bem, né? Ele já é do tipo p, então ele vai dividir por... O expoente mais um, né? Mas, gente, a melhor forma é deixar a Julia determinar os... As conversões necessárias aqui, né? Tá, então, olha aqui. Se você pega um racional, né? Um expoente racional. Como, por exemplo, um e meio, né? E você soma um inteiro, né? A Julia já sabe, ela promove esse um para racional, né? E faz a conta aqui no domínio racional e devolve o número racional. Agora, se eu tiver um número ponto flutuante, né? Como, por exemplo, sei lá, é 20 aqui, né? 20.0. E eu dividir por esse valor, né? Ela promove esse número aqui, que era perfeito, exatamente racional, né? Como esse aqui, em 3 meios, né? E ela faz a divisão usando ponto flutuante. Então, até aqui para 30 vai dar o valor inteiro, né? Em ponto flutuante. Então, essa parte aqui, tudo bem, né? Porque esse coeficiente, ele vai ser guardado com ponto flutuante de qualquer forma. Ele poderia, ele seria mais interessante se ele preservasse a racionalidade dele, né? Então, aqui eu coloco os point mais um, explícito. E a gente precisa mais desse temporário. Aqui. Então, vamos ver se funciona. Tá, então, vamos salvar aqui. Refaz ali, né? É integrate, né? Então, colocar a um. Use. 0.936, né? Então, assim, a gente vai fazer integrate. Então, ele vai pegar o coeficiente 0.9, virou 0.36, né? Que é 0.9 dividido por 3 meios, mais 1, né? Então, 0.9 por 5 meios. Ah, exatamente, 0.36. E essa, vamos chamar de b1, né? E a função, b1.funk, a gente descobre aqui, né? 1 de 10. Ah. Tá, ele tem um genérico. Ah, sim. E eu tenho que usar ele como um real aqui, né? Genérico term. Ele é definido como functor aqui em cima, né? Onde que tá me dizendo? Expo aí. Ah, tá aqui dentro, ó. Ah, entendi, ó. Ele não... Ele teve consequência de eu deixar ele trocar aquele valor por isso aqui, né? Isso aqui eu tô fazendo com uma definição de uma função, né? Então, eu vou precisar de um valor fixo mesmo. Só que agora o valor fixo, ele vai manter o tipo de dado que ele é. Olha, que baguezinho difícil que eu tinha introduzido aqui, né? Ah, 3 meios, a integração é 1. Agora sim, ó. Racional, tá, né? Agora ele manteve aqui a fração exata, ó. É isso que eu queria preservar, né? E quando você integra um termo de potência com um potente de 3 meios, né? Aqui ele gerou um termo de potência com um potente exato de 5 meios, né? E era isso que eu não tinha antes, né? É isso que eu tava fazendo aqui. Só que o que eu não me liguei é que deixando o explícito de x ponto expo mais 1 na definição da função teve... Ah, deixa eu sair. É que eu chamei esse de x e esse aqui de x também. Foi isso que deu. Aí deu confusão de qual x que eu tava me referindo. Tá, então. B1 de 1, né? Vai dar z 36, B1 de 1. E aí vai, né? Fazer a ponta, né? Então, B1 de 100 vai ser ponto 36, né? B1 de 100 vezes 100 elevado a 5 meios. Isso aí deu o número exato, né? Deu o mesmo valor ali. Tá, beleza. Agora tá funcionando conforme a intenção, né? Ou seja, nós temos agora... Temos... Desses valores aqui redondinho, né? E a gente poderia transformar nos correspondentes, né? De CP pra CV pra U pra H pra S. Tá. Desses valores aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.